Escândalo! Para onde levaram o Papa Bento XVI? Gente, eu sou o professor Emílio, padre coleigo da paróquia Sagrada Face de Tours. Você já sabe que o Papa é Bento XVI e que Chico não é Papa. Mas você não consegue provar isso para as pessoas? O livro Vou Provar que o Papa é Bento XVI traz todos os argumentos que você precisa para discutir com bergolianos e vencer a discussão. O livro está na loja Sagrada Face. O endereço é www.lojasagradaface.com.br Para onde levaram o Papa Bento XVI? O Papa Bento XVI foi visto andando pelas ruas do Vaticano, sendo escoltado pelo Homem do Dedinho e suas fiéis escudeiras. Temos o vídeo exclusivo trazido direto da Itália para o Brasil. Para onde levaram o Papa Bento XVI? E o que esse vídeo exclusivo do nosso Papa pode nos dizer? Nossa equipe de detetives eclesiásticos pesquisou exaustivamente o vídeo e descobriu diversas coisas. E você vai acompanhar essas descobertas comigo agora, num verdadeiro trabalho investigativo. Vamos ver. Papa Bento XVI vive no mosteiro Mater Ecclesi, dentro do Vaticano. Segundo o secretário, o Papa Bento XVI não sai do mosteiro a não ser para tomar sol no jardim, mas as coisas não são bem assim como nos contaram. Porque no dia 3 de setembro, o Papa Bento XVI foi visto andando perto do Museu do Vaticano, que é bem longe da sua residência. Acontece que o museu fica a 350 metros do mosteiro, um lugar longe para o nosso Papa de 95 anos estar andando de cadeira de rodas. No vídeo filmado de dentro do museu, o Papa Bento XVI anda de cadeira de rodas com o homem do dedinho ao lado e quatro mulheres escoltando-o ladeira abaixo. Você consegue ver mais alguma coisa nesse vídeo? Nossos investigadores conseguiram. Observe que ninguém está assegurando a cadeira de rodas do Papa Bento XVI. Isso significa que ele mesmo está dirigindo a cadeira motorizada, o que combina com esse gesto que o homem do dedinho faz para lhe mostrar o caminho. O fato de Bento XVI estar dirigindo a cadeira de rodas mostra que ele está no domínio perfeito do raciocínio, senão alguém estaria empurrando uma cadeira de rodas simples. Mas isso não bate com as imagens de um Bento XVI aéreo que vimos uma semana antes quando os novos cardeais, entre aspas, de Chico Bergoglio foram levados até o mosteiro. Observe que na ocasião Bento XVI parecia aéreo, dopado. Ele não olhava diretamente para as pessoas e o homem do dedinho estava constantemente com a mão perto do Papa como se ele fosse cair, despencar a qualquer momento. Porém, não é isso que nós vemos no vídeo atual, com o Papa Bento XVI com raciocínio tão perfeito que ele mesmo está dirigindo a cadeira de rodas motorizada. Mas por que eles estão a 350 metros do mosteiro e para onde eles estão indo? Por que não chamaram uma van para transportar o nosso Papa? A boa notícia é que o verdadeiro Papa está bem, tão consciente que consegue dirigir a sua cadeira. E talvez por isso o homem do dedinho a segure sempre para que o prisioneiro não fuja. Rezemos pelo Papa Bento XVI, o único e verdadeiro Papa, o último antes dos três dias de escuridão nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Música 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 Música